e aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a deus onde a gente tá aqui chapó aquele joguinho parecido com uma summer car o picape para android chapó nosso motor como é que tá show de bola todo verdinho não tem nada para a gente trocar agora no motor né vamos ver que o carburico no último que eu não olhei 80% achou de bola ainda o papo de foi vão completar o fluido freio aqui para começar já o vídeo daquele jeito né ó não fazer aqui vamos lá fazer aquele corre né vamos primeiro fazer isso aqui pintou o carrão né ó show fluido freio não pegar aqui não tem bastante não precisa gente comprar mais né ó tem mais meia garrafinha aqui ainda tem três de óleo três de fluido e freio e 6 de antifreeze a motoca passando aí não tem jeito né fazer um vídeo não passar um troço fazendo barulho na rua é impossível vamos lá colocar esse aqui que foco aqui dentro e aí vamos colocar isso aqui show de bola aqui pneu aqui tá aqui show meu garrafãozinho está cheio aqui ó se não tiver a gente vai lá encher tá cheio olha como é que tá a gasolina aqui nem olhou né vamos ver se dá para completar a gente a completa já né para ficar o negócio bem ó vamos lá está cheião e deixar esse bichão aqui que tá cheio tanto tá cheio galãozinho tá cheio se preocupar com aqui agora não bora lá deixar aqui fazer aquele corre lá né chapó baixar o vidro aqui um pouquinho ó ó achar o vidrão show baixou o freio de mão ligou a máquina vambora vambora lá fazer aquele correzinho que a gente vai fazer lá agora né ó o show um pouco lá fazer o correzinho do barril na que é o mais lucrativo por enquanto né será que é uma dúvida cara será que vai colocar mais opção de trabalho aqui a coisa acho que ninguém pelo menos eu não vi aí pouca gente pediu né para aumentar o número de maneira de ganhar dinheiro que aumentar o jeito de executar os trabalhos em aqui né mas eu acho que para isso teria que aumentar o mapa aumentar o mapa aumentar o número de casa aqui mas acho que esse mapa tá pequenininho para ter muita coisa assim de serviço né o bom seria aumentar o mapa né cara das primeiras atualizações boas seria aumentar o mapa deixar isso aqui maior né e para seria inicial né para poder fazer mais mais loja mais npc mais local de trabalho inicialmente o que precisaria aqui mesmo é tá aumentando o mapa e eu acho que essa vai ser se você quer saber qual que eu penso que vai ser uma das primeiras atualizações vai ser essa eu acho que vai ser uma das primeiras é aumentar o mapa porque o mapa que querendo ou não é pequenininho né rapidinho que a gente compra é completa ele todinho rapidinho a gente anda nele todinho então para adicionar mais coisas seria essencial aumentar esse mapa vamos desligar o carro aqui para não gastar nossa gasolina apesar do tanque tá cheio né vamos lá vamos comprar aqui os quatro vamos fazer uma vendinha aqui né show aqui ó ó ó a pegou o outro ali onde ele está em cima no capô é mole lembra a capa negócio aqui ó carroceria nada de capô não aí ó show e não vão pegar o barril caroneiro hoje barril caroneiro hoje não vem não tá ali na do lado da porta querendo entrar ali vamos embora não vender isso aqui Lazar aqui Show É porque o mapinha, querendo ou não, né Chapó, o tamanho, ó Pequenininho pra caramba, né Eita, tô eu batendo aqui, ó Fui olhar o mapa, olha a merda que deu Deixa eu dar uma ré aqui Eita, pra frente Aí Fui olhar o mapa ali, você viu a merda que deu O mapa pequenininho, né, cara Eu acho que uma boa Um bom início pra atualização Seria aumentar o mapa, né Se ir aumentando o mapa, vai aumentar o número de locais, né Ah, e eu não sei quais locais Que poderiam vir aqui Adicionar no No mapa maior, se viesse um mapa maior Quais locais que poderiam ser Ó o carro branco ali, vou entrar na sua frente, carro branco Relaxa aí, irmão Dá passagem aí que eu vou entrar aqui, ó É isso aí, qual vai ser, será Que se fosse, no caso Se fosse aumentar o mapa Quais são as construções que Vocês acham que ia ter Inicialmente aqui a mais Um, sei lá, mais uma lojinha Vender mais alguma coisa Ou um ferro velho Ou sei lá Uma loja pra poder trabalhar com caminhão Despejar coisa de fossa Alguma coisa assim Porque se for pra usar aquele caminhão ali Chapa, eu acho que é preciso Sei lá, se preciso, preciso não é Mas seria bom aumentar o mapa, né Vamos vender, ó Show de bola Mais 1400 Então quase com 15 mil já Vambora, vamos vazar aqui Vou chegar ali na lojinha A gente dá uma olhada como é que tá o motor A gente vê se precisa comprar alguma coisa Senão a gente já vaza já Vambora Sacou, chapa? E se for o caso aqui De colocar um mapa maior Com certeza vão vir mais construções Com certeza Não vai ser só isso aqui Não vai ser só um pouquinho Vai aumentar o mapa Não vai colocar nada Nenhum novo serviço Ou nova construção E eu acredito que pra primeiro Pra passar o carro em branco aqui Fica aí, chapa Diminuir pra eu passar, irmão É isso Eu acredito que Vamos passar aqui Vamos passar na loja Não, o nosso motor tá bom Se não tiver a gente conserta ele amanhã, né Vou colocar pra casa aqui Que não tem muito o que fazer Com a loja ali, não Caramba, esses buracos aqui Rebentam o carro todo, irmão Ó Passar aqui pelo cantinho Olha lá o caminhãozão lá Show Olha o caminhãozão lá Se a gente for usar o caminhão Acredito que vai precisar de um mapa maior, cara Que esse mapa aqui tá pequeno E não tem lugar aqui Pro caminhão trabalhar, né Pelo menos a princípio não tem A não ser que fosse criado Um outro tipo de trabalho Pro caminhão aqui Porque Pra colocar o caminhão Acredito que seria Seria muito melhor Um mapa maior antes, né Colocar antes um mapa maior Fazer um mapa maior Aumentar bastante isso aqui Pelo menos umas duas, três vezes O tamanho desse daqui Pra poder trabalhar com o caminhão tranquilo Aí sim ia ficar massa Bota dia e noite E bota pra gente trabalhar com o caminhão tranquilo Aí ia ficar top, hein Chapa Ia ser a primeira atualização já top Pra ficar Pra deixar a marca já, hein Ó E é isso, chapa Ó Vamos dar uma olhadinha aqui no No motor Só pra gente estar confirmado Se não tem nada estragando ali, né Vai que, né Sei lá, né Eles roubam as peças tudo aqui Vai saber o que dá pra esperar Desse maluco desse jogo aqui, né Ó Show Flui tão show Os pés tão show Quase não gastou nada Fluido show Aqui o fluido de freio Bateria show Vamos ver o óleo Óleo 9 de 10 Show de bola Baixou só um pouquinho Depois a gente completa ele Mas é isso, chapa A gente veio aqui pra gente conversar um pouco Sobre o que vai vir, né Sobre as atualizações Que a gente já tá Todo mundo já aguardando, né Pode vir a qualquer hora Fazer essa graninha A gente tá quase 4 mil Quase 15 mil, ó 14.449 Então tem quase 15 mil já no bolso, irmão Então Tá sossegadinho Falta só a gente esperar E você acha o que? Que você vai, se vir a primeira atualização Vai vir qual? Qual que você acha aí? Deixa no comentário Qual que você tá achando que Vai ser a primeira atualização Eu dou minhas cartas aqui Não sei, posso estar errado, né Mas eu acho que vai ser o mapa Eu acho que vai ser um aumento de mapa Não sei Faça sua aposta aí Eu já dei meu pitaco aqui Eu acho que vai ser isso Mas não sei Posso estar errado, né Deixa sua opinião aí, chapinha E por hoje E por hoje, chapinha Eu vou ficando por aqui Qualquer coisa você já sabe Deixa aí nos comentários Beleza pura Falou Valeu Fui Uau E aí E aí E aí E aí